Jogo vestiado de craques dos dois lados Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem É esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção Esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela Mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades Tudo pronto, autoriza Quem jogou a melhor no primeiro tempo, daí dos dois? Eu acho que muito parelho, daí dos dois foi destaque Substituição em campo Substituição Cruzou Substituição em campo Vai jogando mais uma vez Camisa 36 Já Rafael Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Fechando o canto Pasta sobre ele Fechando o canto 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 Fechando o canto